Fala galera, fã do Ido Way Games! Cara, é o seguinte, eu falei numa live aqui que eu ia usar as cartas que eu abri no pack opening do TOT pra fazer um desafio de um Legend que eu queria. E esse Legend é nada mais na menos que o Roberto Carlos, cara. Então é o seguinte, eu já fiz aqui alguns, eu vou terminar de fazer e vou abrir os packs e vou receber o Roberto Carlos. Beleza? Suave? Tranquilo? Bora lá! Então é o seguinte, já tá aqui tudo completinho, 85, 87, 88, 80, todos. Eu gastei aqui pra fazer mais ou menos uns 600k, cara. Uns 600k. Não foi barato, mas ele é perto de um milhão, cara, então eu acho que eu saí no lucro nessa, entendeu? O mais caro é o Legend, que eu vou entregar no fim. Agora eu vou abrir aqui os packs, cara. E como a gente tá na época do TOT, vem aquela esperança, né? Será que a gente pode tirar alguma coisa boa? Será que sim? Será que não? Os packs já estão aí, cara. Então é o seguinte, vambora, cara, vambora. É, eu vou ver aqui um Ouro Jumbo. O Ouro Jumbo não é dos melhores, mas eu sempre tenho a expectativa, né, cara? Sempre tenho a expectativa. Bora que bora! Já não brilhou, já nem é ouro raro, mas esse aqui também a gente não esperava muita coisa, né, cara? A De Baior é o nome da fera, cara. A De Baior. Pacote ouro raro, pacote ouro raro, mega pacote, pacote de jogadores raros e pacote ouro premium de jogadores raros. Vamos seguir essa ordem aqui que tá uma ordem bacaninha. Pacote ouro raro, cara. Vamos lá, vamos brilhar, vamos brilhar, vamos brilhar. Já brilhou, já brilhou legal. Quem será? Quem será? Chile é o Sanches. Ótima carta, cara. Uma carta 89, cara. Uma carta boa. Bacana. Mais um all-outzinho pra nós, ó. Mãozinho no ouvido. Vem que vem andando, Alexis Sanches. Bora, pô. Vamos que vamos. Eu acho que ele deve estar o quê? Uns 60k? 80k? Tá bom, cara. 80k ameniza mais a nossa dor do prejuízo que custa fazer um DMA desse, cara. Muito bom. Eu fiquei na dúvida ali se era o Vidal ou se era ele. Quando apareceu ali ponta, não tive dúvidas. Alexis Sanches. Eu acho que o Vidal seria melhor, mas não muda muito não, diretor. Bora. Mais um pacote ouro raro. O primeiro foi bacana. E o segundo pode voltar a ser bacana de novo. Vamos lá, brilhou de novo. Vamos ver, vamos ver quem é, qual é o país. É argentino, é goleiro. Ai, ai, ai. É o Gulli, cara. Ai, ai, não foi muito bacana aí com a gente, hein. Ai, não foi muito bacana. Três últimos pacotes. Vamos abrir um Mega Pack agora, cara. Um Mega Pack é um bom pacote, né? Será que pode vir um azulzinho? Será? Será? Nem brilhar brilhou. Aí é triste demais. Aí é muito triste. É ucraniano, é zagueiro, é o Rekitsky. Meu amigo, uma carta 80 no Mega Pack é triste demais, cara. Demais, demais, demais. Um pacote de jogadores raros e um pacote ouro premium de jogadores raros. Vamos começar com o de jogadores raros. Será que vai vir alguma coisa? Podia vir um Legend, podia vir uma carta azul, hein. Hein, ei. Que tal? Já brilhou? Já é uma coisa bonita, um brilho legal, bacana. É italiano, é zagueiro. Da Juventus, é o Barzale. Cara, podia ser o Chiellini, mas... 85. Bom, vamos ao último pack, senhoras e senhores. Vamos ver se aí vai nos abençoar, cara. Foi nesse pack que eu tirei o Messi em forme, cara. Eu tirei o Messi em 95 nesse pack, fazendo o desafio do Vieira, cara. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos embora. Já abri, já abri, já abri. Será que vem telãozinho? Será que vem um all-cautezinho? Já nem brilhou, nem nada. Não é triste. Demais! É o Weigl, cara. Aí, mano. É muito triste. É muito triste, cara. Eu acho que esse pack aqui é... Nossa senhora, hein. Ai, ai. É o seguinte, vamos lá dar um icon para receber o Roberto Carlos e aí abrir o último pack, né? Além, é claro, do Roberto Carlos, né? Já está aqui, ó. Roberto Carlos, um ídolo. Vou dar o Ocoxa, cara. Comprei ele por 390k. Já dei ele, recebo um pacote jumbo de jogadores. Suave. Roberto Carlos, completo. Está lá, olha só. Uma carta espetacular, cara. O Roberto Carlos é monstro demais. Sempre foi craque do Real Madrid. Craque da seleção. Olha que cartinha espetacular, mano. Está maluco. Olha isso, cara. O que ele peca é na altura, mas... E daí, né? E daí? Absurda a carta, né, cara? Sensacional os stats dele. O perfil dele do ídolo aí, ó. O Nelson João, Palmeiras, Inter de Milão, Real Madrid, Fenerbahçe... Corinthians, Macacaca e Delhi Diamonds. E no Brasil, 125 jogos e 11 gols, cara. Lenda, mito. Joga muito. Vamos enviar ao clube. Deixa eu só mandar ele aqui para o meu time, já, ó. Ó, 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 ó. Já tirei aqui a lateral esquerda. Olha só, olha só. Olha que beleza. Olha que delícia, cara. Mais um Icon para o nosso time aí. O nosso time que daqui a pouco vai ficar mais... Tem mais Icon do que... Do que jogador. Sensacional, cara. Vamos abrir o último packzinho aqui. Será que vem alguma coisa? Bora. Vamos abrir aqui o pacote jumbo de jogadores raros. Vem alguma coisa? Vem andando, Iei. Vamos lá. Me abençoe, Iei. Brilhou, brilhou. Brasil atacante do Benfica. É o Jonas. Aí não. Aí não, Dona Iei. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo, Iei. Tá aí, olha só. Mais ninguém muito bom no time. Eu vou mandar todo mundo aqui para... Para o time, né? São jogadores raros, então a gente não pode desperdiçá-los. Há cinco meses aqui também para fazer DMS. Então é isso, senhoras e senhores. Tá lá, Roberto Carlos, cara. Crack demais. Mais um para o nosso elenco fabuloso aqui. Só falta jogar bem, né, diretor? Time eu tenho, né? Só falta jogar bem. Então é isso, senhoras e senhores. Foi muito bom estar com vocês em mais esse vídeo. Roberto Carlos, da Silva Rocha, é o nosso novo crack do time. Se você quiser vê-lo em atividade, vê-lo jogando, é só assistir os vídeos do Fifando que em breve você vai ver muito mais Roberto Carlos no time. Roberto Carlos no ataque, será? É isso. Vou ficando por aqui. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Veja os vídeos antigos, ativa o sino sempre que tiver vídeo novo. Você irá ficar sabendo. Beleza, senhoras e senhores? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e eu fui! Tchau!